E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui no canal War Machine Game. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de KOF ao estar aqui no canal. E se você está aqui pela primeira vez no canal e você ainda não é inscrito, quer receber dicas, novidades, gameplays e muito mais sobre o game, não esquece, mano, de estar se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho e ativando todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo do canal e estar sempre bem informado sobre o game. E deixa o teu like nesse vídeo, mano. O teu like é muito importante e me ajuda bastante. Então galera, neste vídeo eu venho trazer pra vocês, pessoal, de como vocês tirarem o lag e o extravamento, galera. Aqueles bugs que ficam acontecendo no game que eu vejo a galera reclamando que só aqui nos comentários do vídeo. Então pessoal, achei uma solução que funcionou pra mim e funcionou pra um telefone bem fraco do meu amigo, certo? E eu estou trazendo pra vocês este vídeo aí pra estar ajudando vocês. Então galera, vamos lá pra o método de como é que você vai estar fazendo aí no seu telefone. Então galera, primeiramente vocês vão entrar na Play Store, certo? E vocês vão aqui na pesquisa de app e você vai digitar Game Booster. Certo? Você vai digitar Game Booster. E aí pessoal, você vai estar baixando esse daqui, galera. Ó, esse daqui. Então galera, assim que você baixar este aplicativo, beleza? Aí você vai estar abrindo ele. Depois você vai estar abrindo ele. Pronto, eu abri aqui. Após você abrir ele, mano, você vai fazer o que? Você vai aqui em GFX Store. Essas opções aqui, galera, você vai estar deixando aqui, ó, no máximo. Certo? Ela vem assim. Você vai botar aqui no máximo e aqui também você vai botar aqui no máximo. Pronto. Vai dar Next. Aí você vai botar aqui, vai carregar. Pronto, vai aparecer uma propaganda. Aí você vai só fechar aqui. Fechou. Beleza? Pronto. Aí você vai aqui em Ultra Boost. Isso aqui, pessoal, você pode estar fazendo direto. É só você assistir um vídeo. Porque isso aqui é uma opção paga. Mas você assiste um vídeo e aí tudo tranquilo. Pronto. Aí você vai estar botando aqui os seus aplicativos, ó. Você vai aqui em ADD Game. E aí você vai selecionar aqui. Coffee All Star. Vai selecionar os jogos que você deseja. Beleza? Aí você vai selecionando os jogos que você deseja. Aí você vai clicar em cima do seu jogo. E aí você vai abrir novamente o seu jogo. Beleza? Aí eu lá, viu lá? Marcou tudinho direitinho. Aí você vai aqui, ó. Em Laut. All Star. Aqui embaixo, ó. Clincou aqui embaixo. Vai estar abrindo o jogo. Beleza. Vai abrir o jogo normalmente. Então, galera. Após você fazer todo o procedimento. De você baixar o Game Booster. De você instalar. É... Fazer lá as configuras... Aquelas configurações lá que eu mostrei pra vocês no vídeo. Beleza? Tem aquela versão ali, galera. Que é grátis. E tem a versão paga. A versão paga. Que é ainda melhor. Que custa um real só, mano. Então, só com aquela pesquisa do Google lá. Que você faz. Você consegue comprar ela. Certo? Então, com essa versão paga. Você vai ter... Não vai ter propaganda. E vai ter mais opções pra você estar utilizando no Game Booster. Então, eu indico bastante. Essa... Esse vídeo aqui não é uma propaganda do aplicativo, mano. Porque eu não tô ganhando nada desse aplicativo. Eu simplesmente estou trazendo pra vocês um método muito bom pra você estar utilizando no seu celular. Eu tô utilizando esse método. Meu celular é muito bom. Mas eu utilizo esse método, mano. Porque vai ainda potencializar o Game. Entendeu? O FPS do Game vai aumentar. Os lags, os travamentos vão acabar. O ping do jogo diminui. Porque diminui o lag do Game. Então, mano. É um aplicativo muito bom que eu recomendo pra vocês. Então, galera. Olha aí. O jogo jogando... Tá totalmente fluido. Fluido mesmo, mano. E se você tiver um telefone, mano. Com... Assim, um telefone bem fraquinho. E queira estar jogando tranquilamente. Eu recomendo você ir aqui nas configurações. Você ir aqui em dispositivo, ó. Eu faço isso, mano. No meu celular, ó. Por quê? Porque isso, galera. Vai diminuir... É... Vai diminuir, sabe o quê? Vai diminuir o consumo de bateria, mano. Então, por isso que eu faço isso. Eu diminuo totalmente o gráfico aqui, ó. Certo? Eu posso estar jogando na qualidade alta. Só que aí o telefone esquenta muito. Descarrega muito rápido. Então, galera. Eu deixo aqui nos gráficos mínimos. E na velocidade de frames baixa. Certo? E também, galera. Isso aqui vai estar diminuindo bastante o seu consumo de bateria. Então, eu recomendo bastante isso pra vocês. Beleza, pessoal? Pronto. Já carregou ali as configurações. Agora, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, galera. Que também vai estar diminuindo o lag no torneio de pré-temporada. Então, ele vai diminuir o lag e o extravamento. Pronto. Abriu aqui. Abriu aqui. Como vocês veem aqui, galera. O ping da gente fica vermelho, né? Mas você pode ver ali que o MS está descendo. Ó. Ele está descendo, ó. O Game Booster faz isso, ó. Está descendo. Veja só. Ó. Ó o ping chegando em 58, ó. Está vendo? Aí, o que você vai fazer? Pode iniciar aqui uma partida. Se encontrar alguma partida aqui, ó. Encontrou. Pronto. Vocês vão ver agora. Que melhorou bastante, mano. Melhorou bastante. E dá pra jogar tranquilamente. Porque estava um lag, mano. Eu entrava pra jogar o torneio. E era um lag absurdo que não tinha nem como jogar, cara. Não tinha como jogar o torneio. Porque era um lag muito absurdo, mano. E quem não tem lag, tem uma vantagem incrível. Entendeu? Sobre você. Olha aí, ó. Viu lá? Está verdinho. Olha lá. Estável. Você pode ver que estava verdinho. O meu ficava laranja e vermelho. Deixa eu conectar aí. Ó. Olha aí. Ó como está fluido, mano. O meu trava demais, mano. No torneio. Mas está bem fluido. Dá pra jogar tranquilamente, ó. Estou fazendo os combos tudo certinho. Está vendo? Então, pessoal. Eu indico bastante o aplicativo. Certo? Veja só. Dá pra me jogar tranquilo. Eu mal estou perdendo mais o torneio, mano. Por causa desse aplicativo. Que está ajudando bastante. Ó. Está fluido. Está muito bom pra estar jogando, mano. Com o aplicativo. Apesar que essa arena aqui, galera. É... Ela é muito... Dá muito lag. Muito lag mesmo. Quem joga sabe. Dá muito lag. Olha aí, ó. O cara soltou um especial. Então, está muito bom pra você estar jogando, mano. Levei um especial aqui. Ó. O meu Yashiro está muito forte, mano. Ele não está tirando quase nada. O Yashiro está muito forte mesmo. Ó. Mal consegue tirar. E ele está dando o combo infinito ali em mim. Está vendo? Matei. O meu Yashiro está muito forte. Então, pessoal. Como vocês estão vendo aí. O jogo está muito bom. Muito fluido. Então, galera. É isso aí, galera. É isso que eu queria trazer pra vocês. Esse aplicativo. Que vai potencializar o teu game, mano. Se está travando o teu game. Se está com lag. Se o FPS está alto. Se o ping está alto. Esse aplicativo vai te ajudar bastante. Então, pessoal. Eu recomendo você baixar ele. Instalar no seu jogo. E jogar coffee com ele. Então, antes de você abrir o coffee ao estar. Você abre o aplicativo. E abre o jogo através dele. Então, é assim que funciona. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E ativa todas as notificações. Pra não perder nenhum conteúdo do canal. E deixa o teu like nesse vídeo. O teu like é muito importante. Me ajuda bastante. Então, galera. Se você usou o aplicativo. E mudou alguma coisa aí, galera. Se acabou o travamento. Se acabou o lag. Se acabou o FPS baixo demais. Então, pessoal. É só você deixar o comentário aqui. Beleza? Comenta aqui embaixo. Se você gostou aí do aplicativo. E é nóis, galera. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.